Isso aí, vamo começar o Projeto Putaria, hein? É o carro do Leon! Esse time depende de mim, porra. Ó o bicho vinho, moleque. Tô na área, derrubou é pênalti. Exatamente. Me derrubaram aqui! Não sei de nada. Me derrubaram aqui! Eu vi, eu vi, eu vi. Isso aí foi foda. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Pode isso, Arnaldo. Bota no voce aí! Música Ladrão! Que cara ladrão, mentiroso, velho! Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tá? Ele já é programado pra ganhar. Nós são só as últimas palavras. Depois dessa humilhação, eu vou sair daqui e vou direto pro INSS, aposentado. Em cima de Zé da manga! Meu Deus! Eu não tenho mais! Ganhamos, porra! Tocuinho do Cascão! Real Madrid! Vai te esperar! A tua hora vai chegar! Ok создário! É uma bíbl remain no Cascão!